O meu interesse pelo idioma era a busca da minha cidadania italiana, e por princípio eu considerava que o mínimo que eu podia fazer era aprender o idioma. Eu já assisti alguns vídeos dele no YouTube, e num desses vídeos eu vi justamente que ele tinha um curso, eu fiz aquela jornada de 15 dias, fiz assim, com bastante atenção, com bastante empenho, aí eu comecei a, comprei o curso, comecei a fazer as aulas, e eu seguia o método corretamente. Esse método de ter que estudar todos os dias, é isso que funciona pra mim, no meu caso. Quando eu estudei o inglês, eu tive certa dificuldade, né? Já o italiano, não, assim, estudar italiano é prazeroso pra mim. Eu obtive a minha cidadania nesse ano, eu morei na Itália alguns meses, desde o início do ano, retornei à Caminas no meio do ano, e posso dizer que o curso do Silvano foi uma importante ferramenta pra mim, pra eu conseguir justamente me comunicar bem na Itália. É uma impressão minha, mas eu acho que quando você fala ou se esforça em falar o italiano, você é melhor acolhido, seja pela comunidade, como também pelos órgãos públicos. Eu me senti bastante confiante e preparada pra viajar sozinha, né? E de fato, na Itália, você, eu fiquei numa cidade minúscula, que eu precisava pegar o trem pra qualquer lugar que eu fosse, eu precisava me comunicar com o taxista pra ele me buscar em casa e falar a hora, etc. Eu tinha que escrever mensagem pra ele, eu tinha que mandar áudio pro taxista, né? Eu tinha que saber identificar na estação de trem, comprar bilhete, etc, etc, né? Então, eu acho que se não fosse o curso, eu teria tido bastante dificuldade. Acima de tudo, eu acho que me deu, melhorou muito minha autoestima, sabe? Minha autoconfiança, essa crença de que eu posso, foi por ter feito e ter conseguido resultado com o curso do Silvano.